Olha isso, o Homem-Aranha tá prestes a jogar o seu filho no mar de tubarões aqui no mundo do GTA V. Ai, papai, não me joga, não me joga! Os tubarões não vão perdoar esse bebezinho, eles vão devorar ele com força. Vai deixando o seu joinha porque esse vídeo tá incrível e assiste até o final, hein? Bora ver o que que vai rolar. Eu fiquei sabendo que eles tão apostando uma corrida. Vai, filho, pra você aprender a ser um super-herói, você tem que correr muito rápido. Então vamos ganhar a corrida, vai, vai, vai! Pera, mamãe, você tá roubando, isso não vale! Claro que vale, filho, só acelera, você tá muito lento, cara, corre aí! Opa, peraí, e aí, senhor, tudo bem? Bastão de flambo, bastão de flambo, bastão de flambo! Ih, filho, o Japinha tá ficando maluco, você viu? É, porque ele falou assim pra mim, não sei não, e eu não sei não, e eu não sei não, e eu não sei o que foi nada. Ele devia tá comunicando em japonês ou chinês, sei lá. Deixa ele vender os produtos dele. Agora vamos simplesmente explorar essa ilha porque em alguma dessas ilhas aqui, a gente vai encontrar o duende verde e vai poder derrotar ele. Ai, que ganhou corrida o quê? Você tá cego, eu que venci a corrida, eu fui muito mais rápido que você. Mas peraí, filho, a gente vai ter que ir até aquela outra ilha, só que o caminho tá cheio de tubarões e a gente não tem barco. Nossa, é muito perigoso ficar aqui na beirinha, não fica na beirinha, filho, toma cuidado pra não ficar ali na beirinha, hein? Toma, filho, vai! Vamos, filho, a gente vai ter que nadar pelos tubarões, parece que eles são inofensivos, eles não vão machucar a gente, olha só. Ai, meu Deus, cuidado! É muito tubarão que tá aqui, cara, a gente vai ter que ir pra outra ilha, você tá vindo nadando, né, filho? Ah, entendi, pela sua internação de voz eu sei que você tá vindo certinho. Filho, olha que triste, não! Ah, eu não acredito no que aconteceu, parece que um tubarão morreu. O que será? Será que alguém fez um mal por aí e ele morreu? Provavelmente, filho, olha, acho que foi o duende verde, ele deve ter derrotado esse tubarão, porque ele devia estar com medo dos tubarões e ele acabou matando esse. Ai, você tem que fazer alguma coisa, pai, você é o herói dessa cidade, você não pode deixar esse bião ficar acabando com os seres humanos. É verdade, senão daqui a pouco a gente não vai ter mais nenhum animal nesse oceano tão bonito e belo que a gente tem, né, filho? É verdade, papai, você tem que fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Vamos pedir pro pessoal que tá assistindo os vídeos, colocar aí nos comentários, hashtag tubarão pra ajudar o mar. Então, vamos lá, olha, calma, tem mais um tubarão morto aqui, filho, isso não pode ser verdade, eu tô muito chateado. Filho, eu tô muito triste. Ai, filho! Ele não tem culpa, filho! Tá, filho, não adianta a gente ficar chorando, a gente vai ter que tentar arrumar o doente verde e derrotar ele de uma vez por todas pra ele parar de derrotar esses tubarões. Ah, isso é verdade, papai, você tem que dar um sacode naquele doente. Eu vou dar um sacode bem gostoso nele. Eu vou pegar o meu bastão e eu vou bater nele com força, assim, ó. Bem, toma essa, doente verde. Aham, eu quero saber, hein? Tá, filho, mas vamos devagarinho que a gente tem que espionar aqui essa ilha porque ele pode estar a qualquer lugar aqui. Ah, é verdade, o doente verde, ele é muito esperto, ele sabe se esconder muito bem. Nossa, filho, tem umas garças ali, elas estão pulando, vocês estão vendo? Deixa eu ver. O doente verde, o doente verde, o doente verde está com as garças? Eu não tenho a menor ideia. Peraí, filho, meu telefone tá tocando, deixa eu atender. Alô, doente verde, o que você quer? Oi, homem-aranha, eu estou em uma das ilhas com tubarões assassinos e você e o seu filho não vão me derrotar. Ah, você que tá achando isso, doente verde. Eu já te rastreei, eu sei em qual ilha você tá, você tá na terceira, seu trouxa, eu tô indo aí. Ah, peraí, o que que foi? É isso mesmo, bebê-aranha, eu acabei de encontrar o doente verde. É verdade, mas a gente vai ter que fazer uma magia que eu aprendi assistindo Harry Potter, que é uma magia que a gente pode sumonar um barco aqui, filho. Não, eu nunca vi essa magia. Olha só, Wingardium Leviosa. Oh, oh, olha ali, filho. Papai, depois eu tive que me ensinar isso, caramba, funcionou. Funcionou, e olha que eu fiz o feitiço errado, eu fiz o feitiço de levitação, mas tudo bem. Agora vamos chegar aqui. Uh, agora os tubarões não vão atrás da gente mais, ó. Uou, uhul. Uou, o doente verde não tá nessa. O doente verde tá naquela ilha ali, filho. Uh, peraí. Tem um cara aqui, vamos perguntar pra ele se tá perigoso a gente explorar esse oceano, filho, porque ele deve saber muito mais do que a gente. Ô, calma aí. Ai, deixa eu subir no barco desse safado, filho. Fica aí no jetpack. No jet ski. Ai, meu Deus, cara, você... Seu barco tá bizarro. Uh, não. Cara, toma cuidado, o doente verde tá a todo lugar. Ele vai te derrotar, cara. Ele botou tubarão em toda parte. Relaxa, meu mano. Eu sou o Homem-Aranha, hein. Meu filho tá logo ali no outro barco. A gente vai salvar você e derrotar o doente verde, tá bom? Ai, eu tô muito assustado, cara. Meu barco acabou a gasolina. Eu preciso da gasolina que o doente verde roubou. Por favor, me ajude. Por favor, cara. Eu tô te esperando, Homem-Aranha. Você é incrível, cara. Valeu. Vai ficar tudo bem, mano. Tá, filho. É melhor a gente ajudar esse cara. Meu Deus, realmente o doente verde tá assombrando todo mundo. Que perigo. Tá na hora do Homem-Aranha derrotar o doente de uma vez por todas, né, gente? Uh, vamos lá, filho. Agora a gente tem que achar o doente e derrotar ele de uma vez por todas. Ele deve estar por aqui, papai, porque ele gosta muito assustado. Uou! Ai, que droga. Eu não vou conseguir subir nessa ilha. Espera aí. Deixa eu tentar achar uma forma legal de subir na ilha. Aqui. Essa ilha é muito mal. Vai, meu pai. Eu caí. Tá, filho. Acho que já deu. A gente vai conseguir subir por aqui. Ai, caramba. Perfeito. Yes. Meu Deus. Eu também, papai. Eu não consegui. Deixa eu ver. Conseguiu, filho. Conseguiu. Boa. Agora a gente só tem que ficar ligado, porque o doente verde pode estar a qualquer lugar por aqui, cara. É verdade, papai. Eu tenho muito medo dele, porque ele é todo estranho. É verdade, mas a gente é muito mais poderoso do que ele. Vai dar tudo certo. Espera aí, filho. Eu já estou vendo... Eu estou vendo alguém ali, ó. Tem um cara ali, mano. Vamos lá falar com ele. Aí, irmão. Vocês podem me dizer onde é que está o doente verde? Aí, cara. O doente verde está logo ali atrás. Na ponta do penhasco. É melhor você tomar cuidado, porque ele é muito malvado. Vai ficar tranquilo, irmão. Eu vou derrotar esse salafrário e vou livrar você da ilha dele. Aqui. Cadê o doente verde? Na ponta do penhasco. Olha, bem que ele está ali na ponta mesmo. É verdade, papai. Será que ele viu a gente chegando aqui? Filho, eu acho melhor a gente ir empurrar ele para o mar de tubarões. Mas eu acho melhor você ir na frente para empurrar ele primeiro. Tá. Pode pegar um saco de beijo? Pode, filho. Pega o que você quiser, só vai na frente e empurra ele, tá? Mas toma cuidado para não cair. Eu vou junto também. Calma aí. Vai, filho. Vai, filho. Bola. Larga, filho. Eu te empurrei. Não, filho. Ai, ai. Ai, droga. Eu empurrei o meu filho para o mar de tubarões. Eu não acredito que eu fiz um erro desse. Mas depois eu tento resgatar o meu filho. Tá tudo bem.